E aí, tá de boa, tá de boa? Dá pra ver sim. Aí tá bom, né, Heron? Tá de boa, show. Boa tarde a todos. Crispim, muito obrigada por ter vindo. Obrigada também pela presença de vocês. A gente vai fazer duas perguntinhas. Tem quatro, tem quatro. É, duas a três perguntas pra cada repórter, tá bom? É isso. Vamos começar a entrevista coletiva com o Meia Lucas Crispim. Oi, Crispim. Boa tarde. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Eu queria que você fizesse uma avaliação do seu desempenho nessa temporada de 2022. Olha, boa tarde, né? É claro, avaliar minha atuação nessas últimas partidas. Fico feliz, primeiramente, em ter voltado aos jogos. Passei um período machucado, infelizmente, tratando de uma lesão. Mas agora já, graças a Deus, estou 100% e focado em ajudar a equipe. E agora, ainda mais depois desses três jogos que tivemos, dois fora, foram grandes resultados. Poderia ter sido 100% nesses três, mas infelizmente não foi. É claro que eu venho dando o meu máximo pra alcançar aquele auge que tivemos no ano passado. Algumas coisas não saíram como planejamos, mas a gente vem trabalhando bastante pra que isso possa acontecer e possa ajudar ainda mais o Fortaleza nessa campanha. O Fortaleza vive uma campanha de recuperação, né? Por muito tempo ficou na lanterna do campeonato e hoje já está numa posição que, se terminasse o campeonato hoje, estaria numa competição internacional, sul-americana. Como vocês olham pra isso? Qual é o objetivo do Fortaleza? Já é buscar coisas maiores como uma competição ou é permanecer na Série A ainda porque não conquistou os pontos ainda que precisa? Olha, o objetivo do Fortaleza hoje é o Havaí, né? Domingo. A gente conversa entre nós, né? A gente está indo jogo a jogo, claro. O pensamento é esse, né? De ir jogo a jogo. Porque não dá pra pensar lá na frente sem passar pelo próximo. Então, a nossa equipe está bem tranquila, né? Claro que foi um momento muito conturbado, né? Ninguém esperava isso, mas o futebol acontece, infelizmente. E, graças a Deus, a gente soube ter forças pra sair desse momento ali, que é um momento incômodo, muito difícil de trabalhar, muito difícil nos jogos. A pressão, o que é normal do futebol, o que isso acontece, tem que acontecer. Então, a gente está bem tranquilo, né? Claro que a gente almeja coisas grandes, né? Queremos coisas grandes, mas a gente vai passo a passo conquistando os pontos que precisa. Ainda estamos fora da zona, mas claro que a gente pensa em alcançar rápido os objetivos pra fugir matematicamente, né? Conquistar isso logo pra, consequentemente, pensar nas outras coisas. E tenho certeza que essas outras coisas são coisas grandes pro Fortaleza. Já que o objetivo é no Castelão, é domingo contra o Havaí, chama a galera, chama a torcida pra estar presente, porque a gente sabe que o apoio da torcida faz toda a diferença nesse momento, né? É claro, né? Eles têm essa noção de quanto eles nos ajudam quando eles estão com nós. Quando enche o Castelão, é diferente a adrenalina. O nosso jogo é diferente quando eles estão do nosso lado, nos apoiando. A gente sabe, querendo aproveitar já esse momento pra convocar todos, né? Pra estar presente no jogo. Quem é sócio, faça seu check-in. Quem não é, compre o ingresso. Ajude a fazer uma festa linda, né? Fora e dentro de campo, se Deus quiser, pra que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Boa tarde, Crispim e Marta Negreiros do Sistema Verdes Mares. Vocês vão enfrentar o Havaí agora, né? Você tá falando, já chamando a torcida. É um jogo na Arena Castelão, foi divulgado a parcial, 37 mil torcedores já garantiram o ingresso, mais de 37 mil pessoas. E o Fortaleza não tem um desempenho tão bom como mandante como tem como visitante. Se for ver a tabela do Fortaleza de aproveitamento como visitante, é o quinto colocado dentre todos os times da Série A. E como mandante, tá ali entre os quatro últimos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e dissesse como é que tá a expectativa de vocês. Venceram contra o Flamengo aqui, né? Na Arena Castelão, no último jogo que fizeram aqui. Mas como que vocês veem isso jogando dentro da Arena Castelão com o estádio lotado, tendo esse retrospecto não tão bom como visitante, como mandante, como tem como visitante? É claro, a gente sabe que fomos falhos, principalmente no primeiro turno. Acho que é expressivo, né? Esses números que não fomos bem. Mas a nossa equipe tá bem tranquila, né? A gente retomou a nossa confiança, não é à toa que os resultados vieram nas últimas rodadas. E a gente fica com a imagem do último jogo contra o Flamengo, né? Dentro de casa, que foi uma bela vitória, né? De virada ali com o apoio da torcida. A gente sabe que a gente precisa deles. Eles sabem também que podem nos ajudar bastante. É o nosso décimo segundo jogador ali que corre com a gente. E a gente tá bem tranquilo em relação a isso. Que é um jogo em casa, independente da situação do adversário. A gente sabe muito bem como que é, já estivemos nesse lugar. Mas é ter os pés no chão, com muita humildade, correr muito, que se Deus quiser a gente consegue esse resultado positivo. Exatamente. Já falando um pouquinho do adversário, que é o Havaí, né? No primeiro turno, o Fortaleza, quando enfrentou os times que estão na zona de rebaixamento hoje, venceu apenas o Atlético Goianiense. Isso no primeiro turno. No segundo turno, já enfrentou o Cuiabá. Venceu e enfrentou o Juventude. Empatou. E agora vai enfrentar o Havaí. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade de enfrentar essas equipes que vocês mesmo, como você mesmo falou, sabem como é estar nessa posição de precisar de pontos, estar pressionado. E são equipes que, naturalmente, elas vêm mais fechadas, né? Como que vocês vão iniciar a preparação para isso, né? Mas como que você enxerga esse tipo de confronto? Olha, como você mesmo falou, naturalmente, a equipe que vem jogar contra o Fortaleza, nesse caso, ela vem, sim, mais fechada. A gente vai trabalhar com o Mister agora, nesse final da semana, para ajustar esses detalhes do que a gente pode fazer para surpreender o adversário. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra times que estão lá embaixo, né? A vontade tem que ser maior, porque a gente sabe que um deslize pode ser fatal. A gente tem que estar bem concentrado para não ter esse deslize aí e conseguir essa vitória, porque é importante para a gente sair mais rápido disso aí, de alcançar logo os pontos que precisamos e os nossos objetivos. E um fator muito importante para enfrentar equipes desse nível de, tipo, mais fechadas, é a bola parada. O seu único gol na temporada foi contra o Internacional em uma falta, um gol belíssimo, que ajudou muito o Fortaleza naquela situação, em que tinha acabado de perder um jogador. Vocês venceram por 3 a 0. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu aspecto da bola parada, como é que está aí, junto com o Otero também, né? Que também tem muita qualidade nessa bola parada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse quesito aí do jogo para você, como que pode ajudar o Fortaleza, principalmente nessas partidas mais difíceis. Olha, é questão da bola parada, né? A gente está muito concentrado, né? A gente conversa bastante ali, porque a gente sabe que bola parada define jogo, né? Tanto a favor quanto contra. Tivemos chance no último jogo, infelizmente não concluímos em gol, mas é como você falou, eu, o Otero também, eu e ele estamos revezando ali, a gente está no treinamento, a gente pega a barreira, vai treinar ali sozinho, né? E o Gaston, que cuida das bolas paradas, ele está bem concentrado para evitar esse nosso deslize e, consequentemente, aproveitar as brechas que tem no escanteio a favor. Então, a gente está bem ligado, que sabe que bola parada define jogo e que a gente não possa ser surpreendido e possa surpreender os outros. Boa tarde, Cris Pim, Raíza Martins, do Globo Esporte. Você falou que teve essa lesão e está realmente se readaptando, né? E justamente no início da temporada, na temporada passada também, você atuava muito mais como ala esquerda e hoje está muito mais ali no meio campo, ajudando na criação de jogados. Eu queria saber como é que você tem encarado essa mudança de função nessa adaptação toda, né? Teve uma janela de transferências aí que o Fortaleza teve muitos reforços e agora você está se encaminhando também para voltar à equipe como titular. É, o que você falou, né? Uma readaptação à posição, mas como eu sempre falo, né? O jogador hoje em dia, um jogador moderno, ele tem que ser versátil. Não só jogar na sua posição de origem, como exercer outras posições também. Foi o que aconteceu no passado, né? Todos sabem que eu sou o meio campo e o míster acabou optando por me usar na ala esquerda e eu pude ir bem, né? E agora retornar ao meio, que é o que ele está precisando, que é o que ele está me pedindo. Então, eu estou muito focado, muito concentrado, né? Em dar meu máximo para ajudar a equipe para conseguir todos os nossos resultados. Como é que está a conversa aí com o míster em busca de voltar realmente a ser um titular? Você que na última temporada era uma presença cativa, né? Nesses últimos jogos ficou de fora. Agora, teve o jogo contra o Inter, você balançou as redes, também entrou ali no jogo contra o Flamengo. Você, enquanto atleta individual, a gente sabe que existe essa disputa pela titularidade, mas é claro que o jogador está sempre querendo ali estar em campo. Claro, claro, né? Todo jogador quer jogar, né? Todo jogador quer estar ali entre os 11. Mas a gente sabe que a disputa é sadia, a gente sabe da qualidade do nosso elenco também, né? A qualificação, você vê. Mudaram, acho que, cinco jogadores no jogo contra o Goiás. Cinco titulares, né? E o time rendeu igual ou melhor. Então, essa disputa sadia entre nós está sendo muito boa. Não é à toa que quem chegou somou demais, vem nos ajudando bastante, né? Está aí os resultados, né? Desde o primeiro turno, quando estava na lanterna, agora saímos. E isso é bom para o Fortaleza. O Fortaleza cresce e a cabeça do míster que fica um trevo para ele escalar. Mas a gente sabe que quem entrar vai dar o máximo, está qualificado, né? Vem treinando bem para que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos. Boa tarde, Crispim. Anderson Azevedo, do Futebolês. Ainda falando sobre isso, eu acho que hoje só tem duas posições no Fortaleza que a gente pode cravar jogadores certos. A primeira no gol, o Fernando Miguel. E a segunda na ala esquerda com o Capixaba. No restante, o time inteiro pode ser modificado pelo Voivoda. Tanto é que ele vem fazendo isso nas partidas. Eu queria que você falasse como essa questão de bastidor. Como é que fica na cabeça do jogador essas mudanças que são feitas? Porque mesmo com os jogadores que foram recém-contratados, ele avisa, olha, você está chegando, mas não tem cadeira cativa como titular. Eu vou fazer modificações, vai ter jeito que você vai ficar no banco. Como é que isso tem entrado na cabeça de vocês, essas mudanças constantes e o time rendendo a mesma coisa ou até melhor do que no jogo passado? É a tal da competitividade interna que temos. A qualificação que foi feita no nosso elenco desde o começo da temporada com os novos que chegaram na janela da metade. Então eles vieram para somar. Estão somando, estão nos ajudando bastante. E é o que eu falei antes. O míster vai quebrar a cabeça para escolher o melhor. Um jogo vai jogar de uma forma, outro jogo vai jogar de outra. No jogo contra o Flamengo começamos jogando de uma maneira, com linha de três. Depois contra o Goiás foi outra forma. Então o míster vê o que é melhor para o time. Ele tem todos à disposição que todos estejam 100%. Então o nível técnico está muito alto no Fortaleza. Fico feliz. Claro que eu, mas todo mundo quer jogar, todo mundo quer ser titular. Mas dependendo do míster se deixar de fora, a gente sabe que quem vai entrar vai dar conta do recado. Está preparado para isso. É por isso que a gente vem treinando muito para quando a oportunidade chega a gente agarrar da melhor maneira. E contra esse Havaí, o time vem de duas derrotas na competição. Precisa se recuperar. O Fortaleza também tenta melhorar os seus números jogando em casa. Tem o apoio do torcedor. É o favorito para o jogo no domingo. Mas a gente viu que nessa história de favorito no brasileiro nem sempre dá certo. Contra o Juventude quase que a situação não ficava tão legal. É, realmente. Jogar contra os times que estão ali embaixo é muito difícil. Eles vêm muito fechados. A gente tem que tomar... Tem que estar muito concentrado para não ser surpreendido. A gente sabe o quanto é difícil estar nessa situação. A gente saiu, pôde desfrutar um pouco, mas claro que a gente quer ficar o mais longe possível dessa zona. Então, a gente tem que estar bem focado, bem concentrado para não ser surpreendido pelo Havaí. O Fortaleza tem sido um dos principais times do segundo turno no brasileiro. O Havaí tem um dos principais jogadores também do segundo turno, que é o Bissoli. Qual o cuidado que vocês têm que ter com ele, não só na questão da bola parada? Primeiro, não fazer pênalti. Porque, se eu não me engano, acho que ele tem uns oito gols de pênalti. Não, mas estou brincando. A qualidade dele é incrível. É um centroavante, matador, artilheiro. Foi apenas uma brincadeira, pelos números, mas a gente sabe da... Oi? Desculpa. No primeiro turno, ele fez dois gols de pênalti contra o Fortaleza. Sim, sim, exato, exato. Foram dois gols de pênalti no jogo de ida. Então, a gente tem que cuidar para não fazer esse pênalti, porque ele é bem qualificado na batida. E a gente vai treinar agora para fazer a nossa formação, a nossa escalação, a nossa tática, a nossa estratégia, para que a gente possa sair vencedor desse confronto. Cris Pinheiro, aqui de novo. No primeiro turno, o Fortaleza acabou deixando a desejar justamente contra esses adversários fora de casa, o Goiás, o Atlético Paranaense, vocês voltam de viagem com um saldo positivo, quatro pontos na bagagem e agora enfrentando esse Havaí, sabendo que é muito importante também voltar a pontuar na competição, continuar pontuando, na verdade, porque não deixou de pontuar. Queria saber como é que vocês encararam essas semanas fora de casa e agora encontrando a torcida também. Olha, a gente estava muito focado, muito concentrado. A gente queria muito, internamente a gente falou desses nove pontos, contando com o jogo do Flamengo e esses dois fora. Infelizmente, não conseguimos, no finalzinho deixamos escapar, mas é coisa do futebol, coisa que acontece. Então, a gente tem que estar muito focado, principalmente nesses duelos, que até então eram diretos, mas pelo que a gente ainda está na disputa, então ele acaba sendo muito importante para se tanciar ainda mais dessa zona ali de baixo. E a gente, para a gente figurar na parte de cima da tabela e, consequentemente, conquistar vagas em competições internacionais. Mas passo a passo, pés no chão, com muita humildade, para a gente conseguir logo essas vitórias, para a gente poder desfrutar um pouco mais. Finalizamos a entrevista coletiva com o Lucas Crispim. Lucas, muito obrigada e obrigada também pela presença de vocês. Valeu!